Bom, eu acho que Jair estava sob controle, ou tomou um copo de água com açúcar, ou tomou alguma coisa, mas ele não estava no seu momento normal, a gente tem que lembrar que faz quase quatro anos que ele está na presidência e ele não está habituado a ser confrontado, ele faz muita live, ele dá as entrevistas lá na porta do palácio, ele dá entrevista para aliados, recolhe SBT, que tratam ele muito bem, mas esse confronto que se chama mesmo jornalismo, ele não está acostumado, então eu acho que ele foi numa proposta de não se alterar, de não se permitir cair em alguma provocação, o que para ele seria uma provocação, qualquer pergunta que o confronte é uma provocação, mas ele foi muito treinado para isso e obedeceu os preceitos do Media Training, eu acho que ele, e assim, Bonner e Renata também, muito ociosos da sua serenidade, para não, a ponto de não cair em provocação, que também era uma possibilidade grande, e na verdade ele fez várias provocações, logo na primeira resposta ele acusou o Bonner de fazer fake news, e o Bonner, eu acho que assim, as pessoas depois ficaram discutindo se o sorriso irônico do Bonner era adequado ou não, é a coisa mais elegante que você pode fazer, depois de você ser acusado de dar notícia falsa no seu habitat, na sua bancada de trabalho, então foi a maneira, foi de uma maneira muito elegante, muito precisa, que ele sorri para o Bolsonaro e diz, vamos aos fatos, sim, o senhor xingou o ministro do STF, eu não estou mentindo, e aí isso é colocado ali à mesa, quer dizer, eu acho que ele podia ter sido treinado só numa medida em que ele pudesse, Josias falou isso precisamente mais cedo aqui no UOL, em que ele pudesse fazer com outros candidatos, sim, que, não que a gente espere, não que a gente queira isso, a gente quer franqueza, mas se é para engambelar o espectador e fazer uma coisa em que ele se safe das acusações ou das questões ali levantadas a que ele tem que responder, ele pode sair com respostas que nada tem a ver com a pergunta, o modo Paulo Maluf de ser, que é uma escola nesse sentido, mas não, ele tenta responder dizendo que não fez aquilo, isso é pior, esse eco do Jornal Nacional talvez seja pior do que a própria entrevista, porque agora já circulam vários vídeos com informações que ele diz não ter praticado, fora aquelas que Renato e Bonner desmentiram ali na hora, então, nesse ponto, ele pode ter se dado mal, mas a impressão que eu tenho é que ele, falando politicamente, ele falou muito com a bolha que já gosta dele e pouco com quem ele precisa conquistar, então, sob esse ponto de vista, foi ruim para ele e, de qualquer forma, ele alcançou um público que nas lives ele não alcança, isso é televisão aberta, é a segunda maior audiência do país e ontem teve uma audiência de Pantanal, que é uma novela que a gente fala sempre aqui com uma performance incrível de audiência, nesse momento em que a gente tem tantas telas, né, claro que o Jornal Nacional já teve mais audiência que hoje, a novela das nove também, mas a gente ainda está falando da maior possibilidade de concentração de público, que é esse nível de 32 pontos, o JN deu 32 em São Paulo ontem e 33 no painel nacional de TV da Cantaribop, então, é uma audiência extraordinária e é isso, eu vou passar a bola para a Larissa para ela se divertir, mas eu acho que como entretenimento pode ter sido bom, né, a entrevista dele.